Enfim, né, os pais que aguardavam para fazer a matrícula em seis do município, eles podem realizar o cadastro, né, na intenção agora de conseguir uma vaga na rede particular, né, Osninho? Exatamente. E aí, diante dessa demanda, a Prefeitura de Joinville adquiriu mais de 1.300 vagas para educação infantil. Então, aqui com a gente agora, para explicar como vai funcionar esse processo, o secretário de Educação, Roque Matei. Muito boa tarde, secretário. Boa tarde, secretário. Boa tarde, é uma honra poder estar aqui, mostrando para a comunidade joinvilense que nós estamos aí ampliando o número de vagas na rede municipal de ensino para a educação infantil. Pois é, e aí, secretário, os pais que estão aí ansiosamente aguardando para essa notícia, olha, finalmente, né, está aí, está valendo, já podem fazer essa inscrição, cadastro, enfim, a partir de hoje? Nós abrimos mais 1.338 vagas, né, os pais que tiverem interesse em mudar o seu cadastro ou fazer um cadastro novo, é só entrar no site da Prefeitura Municipal de Joinville e lá na página da Secretaria de Educação, que está lá disponível, né, as novas escolas, os novos CIs que foram contemplados no último edital com 1.338 vagas. Ele vai saber se o CI que ele já está acostumado a levar o filho e tal, já se mantém na lista ou se tem que mudar e tal. Ele escolhe um, dois, como é que é? Ele pode escolher até três ou quatro CIs ali, então, próximo da sua residência, verifique lá se o CI que passou agora nessa licitação, se foi o CI já que o seu filho estudou, ou então é um CI que está ali próximo da sua residência, pode fazer a mudança no cadastro e escolher o CI mais próximo da sua casa, facilitando, assim, o acesso dessas crianças na rede municipal de ensino. Por que demorou tanto, que chegou tanta angústia, secretário? Nós começamos o processo, né, trazendo primeiro para dentro a nossa rede municipal de ensino, depois nós licitamos ou contratamos as escolas sem fins lucrativos, e por último agora a licitação foi feita com fins lucrativos. Então tem um processo que leva um certo tempo para a gente cadastrar todas essas escolas, esses CIs na nossa rede, e que acabou sendo concluído agora. Então, quarta-feira agora nós vamos estar lançando novas listas de crianças e de CIs que vão ser atendidas pela nossa rede. Então, as famílias junviliense que fiquem atentas e que prestem atenção ali quarta-feira, ver se o seu filho for contemplado com mais essa quantidade de vagas que estão abertas e que serão abertas na nossa rede. Osir, deixa eu aproveitar até aqui então a presença do secretário, porque o nosso canal de comunicação com vocês aí é o WhatsApp, né, A gente tem um WhatsApp, inclusive, de uma pessoa que acompanha o Jornal do Meio Dia, que é o Fabrício. Ele faz uma pergunta, ó, secretário. As crianças das escolas municipais estão há dois anos sem receber uniforme. Quando vai ser resolvido isso? Pergunto o Fabrício. Fabrício, olha só, nós não estamos há dois anos sem fornecer uniforme. Todos os anos nós fornecemos uniforme para os alunos da nossa rede municipal de ensino. Esse ano os uniformes já estão nas escolas, então peço para você, o seu filho, enfim, a sua esposa, procurar a escola onde o seu filho está matriculado, que o uniforme já foi entregue ou está sendo entregue para todas as crianças da nossa rede. Então, os uniformes vão ser entregues regularmente, né, para todas as crianças da rede municipal de ensino. Nós temos também mais participações pelo WhatsApp, mas daqui a pouquinho a gente mostra. Osni, continuando essa conversa com o secretário também, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, secretário, que muitas pessoas acabam questionando. Essa questão do cadastro, por que alguns pais não conseguem ter o acesso no site desse cadastro, atualizando, enfim? Bom, olha só, o cadastro ele está aberto na internet, então qualquer pessoa de qualquer lugar pode fazer, renovar, melhorar, modificar o cadastro a qualquer momento. Mas se tiver alguma família que não tem acesso em casa ou num computador próximo, vá na escola mais próxima da sua casa e ali vocês vão ter todas as orientações e alguém para ajudá-lo a cadastrar o seu filho na nossa rede municipal de ensino. O restante do calendário escolar segue normalmente a partir de agora, então, sem maiores problemas? Com certeza. O calendário escolar vai ser seguido à risca, né, e vai ser dado aí todas as aulas até o final do ano. Tá certo. Secretário, obrigado pela presença e vamos torcer, então, para que o ano transcorra sem maiores problemas e depois de toda aquela angústia que eu falei dos pais aí, das crianças na rede conveniada de CIS aí. Com certeza. Sejam bem-vindos à nossa rede municipal de ensino. Nós temos a melhor educação do sul do Brasil e uma das primeiras do país. E vamos continuar fazendo uma educação de qualidade aqui em Joinville. Obrigado e um bom ano para todos nós.